Não posso mais fugir dessa batalha Lá fora o inimigo destrói o que é meu Não vou me esconder, ficar nesta situação Ver meu Deus no papel e viver de informação Arranca esse medo e me faça um vencedor A Tua alegria, a minha força, ó meu Senhor O medo pode até tentar a minha fé intimidar Mas sobre Tua palavra, meu Deus, vou confiar Contigo eu tudo posso e nada pode me deter Contigo o inimigo não irá prevalecer Contigo eu venço o medo, assim como Gideão Meu Deus jamais falhou Contigo na batalha eu sou um forte campeão Contigo eu tudo posso e nada pode me deter Contigo o inimigo não irá prevalecer Contigo eu venço o medo, assim como Gideão Meu Deus jamais falhou Contigo eu venço o medo, assim como Gideão Contigo eu venço o medo, assim como Gideão Contigo eu venço o medo, assim como Gideão Eu sou um forte campeão Contigo eu venço o medo, assim como Gideão Contigo eu venço o medo, assim como Gideão Contigo eu venço o medo e ganho Contigo eu venço o contraito